Olá, a China habilita novas plantas para a compra de carne brasileira. Os impactos para a cadeia produtiva agora no mercado pecuário DBO. 24 novas plantas de abate de bovinos são habilitadas para exportar para a China. É o maior número em um único anúncio. A China, como sabemos, é o nosso principal cliente. Metade do que vendemos de carne bovina para fora vai para lá. Porém, os chineses têm mantido o mesmo volume, o mesmo ritmo nos últimos meses. Nesse começo de 2024, o que chamou a atenção é o crescimento das vendas para os Estados Unidos, o nosso segundo maior comprador, que vive um ciclo pecuário contrário ao nosso, de queda no rebanho e de alta nos preços. E também para os Emirados Árabes, que compraram 300% a mais na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. O deságio do mercado futuro em relação ao físico diminuiu. Contratos para abril, maio e junho ainda trabalham com a rouba na casa dos R$ 232,00, mas lembrando que chegaram a R$ 223,00 no final de fevereiro. Será esse um sinal positivo? Será que o mercado está enxergando uma situação melhor para esses meses? Vamos falar do preço da rouba, das exportações, com o João Otávio Figueiredo, analista da Datagro. João, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Depois de dois meses consecutivos de pressão no preço da rouba, esse março começa um pouco mais suave. É um sinal de que as coisas vão se acalmar ou ainda há espaço para essa pressão? Olá Juliana, todos amigos do canal DBO, é um prazer falar com você e dividir um pouco a visão da Atagro sobre o que está acontecendo no mercado do boi. De alguma maneira, pode dizer que ele está firme, ele começou o primeiro mês do ano gravitando entre R$ 240,00, flertou com R$ 250,00 e nesse momento a gente está gravitando entre R$ 240,00 e R$ 230,00, talvez mais na direção de R$ 230,00. O nosso indicador ontem fechou a R$ 233,00 e está de alguma maneira estabilizado por isso. Porque do outro lado, mesmo com essa oferta bastante expressiva, a gente acompanha que tanto a demanda no mercado interno quanto no mercado externo estão interessantes. Então, a gente vê que o mercado interno está tendo um descoamento importante, a carne do boi está com bastante competitividade em relação a outras proteínas como suídos e aves e o mercado de exportação também está bastante aquecido. A gente já registrou aí um dos embarques 26% acima do ano passado, a gente já exportou no primeiro trimestre 360 mil toneladas contra R$ 286,00 no ano passado. Então, em termos de precificação lá fora, a gente não registra também preços tão interessantes. Até a média do Brasil está 6% abaixo do ano passado, mas o Brasil está escoando. Então, em termos de precificação, realmente não está um colosso, mas os mercados até que estão trabalhando de maneiras equilibradas nesse momento. Ainda falando de exportações, essa notícia de novas plantas habilitadas para a China, o que é que de mais importante essa habilitação traz? Já que a China é nosso principal cliente, mas tem mantido aí um pé no freio, né? Quando a gente fala em volumes, em aumento na quantidade das compras, mantendo aí uma regularidade, vamos dizer assim. Isso vai trazer impactos importantes no mercado interno, porque, via de regra, sempre que uma planta é habilitada, naquele cluster de habilitação da planta, os pecuaristas começam aí, no fundo, a terminar os animais mais jovens para atender essa demanda para o mercado internacional. Então, isso mexe com, vamos dizer assim, a geografia de alguns estados, né? O Brasil é um país continental. O destaque, acho que muito importante das habilitações, foi o estado do Mato Grosso do Sul, que teve aí seis plantas habilitadas, quase que dobrou o número de plantas habilitadas. Então, isso vai trazer impactos. Então, alguns bois que chegavam de outros estados para atender as cartelas militares aqui em São Paulo, vai trazer uma nova dinâmica. Outro questionamento importante que a gente tem que fazer, que, nesse momento, a China amplia o número de fornecedores de carne de boi dela para o seu mercado. Então, ela, no fundo, pode ganhar também o poder de barganha interessante de negociação no preço que, nesse momento, não está tão positivo. A China, nesse momento, não é o melhor pagador de preço de carne de boi, não é o melhor pagador de para fora para o Brasil. Então, é muito importante, mas vai trazer alguns impactos no longo e curto prazo, que pode pulverizar um pouco as opções de compra dos chineses. Mas, no longo prazo, a China tem tudo para continuar incrementando a importação de carne bovina. A economia chinesa, como um todo, está patinando um pouco esse começo de ano. Os chineses não estão importando tanta carne, tantos grãos, como estavam outros anos de pandemia, por exemplo. Então, realmente, eu acho que não vai ter impacto tão direto, mas, no longo prazo, sim, pode ter. Voltando a falar do momento, João, o mercado futuro, que apresentou um deságio enorme em relação ao físico no final de fevereiro, começo de março, agora voltou ali a trabalhar conjuntamente. É sinal de que o mercado está mais otimista, que os preços, que a situação pode melhorar ali para abril, maio. Como é que você vê isso? Eu acho que o tom do mercado esse ano, o mercado, depois do ano de 23, de muita volatilidade, depois de 290, veio para baixo, 200, voltou para 250. Esse ano que tem ditado, o ritmo no mercado é mais equilíbrio. Eu acho que as margens estão sendo ajustadas, tanto para os pecuaristas, quanto para a indústria. Então, o pessoal tem feito conta na ponta do lápis. Mas a gente acredita que daqui para o final do ano, a gente vai ter essas gravitações de preço. A gente vê que vai ter incremento de oferta para abrir o maio agora, que tem o primeiro jeito do confinamento. E o mercado futuro reagiu ontem. Eu acho que o preço está realmente bastante defasado, na data escolar do físico, e ele voltou mais para perto da normalidade. Muita gente ontem já tinha aí, dentro do forno, essa notícia das habitações da China que quer sair. Então, o mercado começou a precificar isso ontem, traz uma notícia muito importante, uma notícia boa, que pode, no fundo, no segundo semestre, o Brasil é o mesmo que a China importa mais. O Brasil está com bastante planta militar, então pode ter incremento de exportação no segundo semestre. E, de fato, as cotações dos insumos são muito importantes. O milho é um ponto muito importante nessa conta. À medida que o milho também tem uma recuperação, o boi também acompanha isso. Tem bastante ligações da precificação do boi para o confinamento, com os insumos que o milho oferece. Então, o mercado voltou ontem para um patamar, eu acho, mais equilibrado, e deve continuar gravitando assim até o final do primeiro semestre. E o segundo semestre, eu tenho muitas incertezas, que a gente vai ver como vai ser esse mercado lá fora, e como vai andar a economia brasileira também. A gente recebeu aqui algumas perguntas, e uma delas tem a ver com o mercado futuro. É o Abílio Silva. O mercado futuro reagiu. Qual vai ser o melhor momento para travar os preços em 2024? Como é que a pessoa analisa isso? Isso é uma questão bastante delicada e muito particular de cada fazenda. O que a gente recomenda aqui para os nossos parceiros, clientes, a gente não trabalha com travas em bolsas, não é esse o nosso trabalho, somos analistas de mercado, não teremos mercado futuro, mas o que eu posso contribuir é que é importante para a cadeia pecuária ele travar a sua margem. Se ele está ali vendo se o custo está reproduzido, se ele achou que está interessante, e travou lá o preço de 230, ele consegue ter uma margem interessante, eu acho que esse é o melhor momento. Então, ele está ali avaliando duas coisas importantes. Primeiro, o custo que ele está comprando no BoiMap, para entrar no seu confinamento, se for o caso dessa produção. Segundo, o preço dos insumos. Então, ele faz ali essa composição com meta o custo da sua produção. Se ele tiver margem, eu acho que é importante ter um tipo de trava nisso, porque traz segurança para o mercado. Então, eu acho que esse é muito adequado, olhar a parte de qualidade de cada fazenda, olhar o seu custo, garantir uma margem, ele tem que travar. Até quando o abate de fêmeas vai impactar os preços, Eduardo Guzmão? É o ciclo pecuário soberano, ele continua impactando os preços. Esse abate de fêmeas tão elevado nesse primeiro bimestre, deve continuar até o final do primeiro semestre, estão deixando que o preço continue bastante pressionado e ter um viés de baixa nesse momento. Então, a gente tem uma perspectiva que, para o segundo semestre, a gente pode começar a observar já o início de virada do ciclo pecuário. A gente pode começar a reter umas fêmeas e, de fato, isso vai se materializar com mais força em 25. Então, as fêmeas são soberanas e comandam bastante a dinâmica desse mercado. Então, para 25, a gente já espera que, de fato, o ciclo pecuário já tenha registrado uma virada e aí a gente vai ter um cenário com menor oferta e, consequentemente, pode ter melhores preços também na roupa do boi no Brasil como um todo. João, a gente fala aqui no boi em São Paulo, em negócios em torno de R$ 235,00 até R$ 230,00. Como é que está o cenário aí, Brasil, afora, principalmente com o indicador da Tagro, né? Ajudando a trazer essas informações e trazer um panorama real desse Brasil tão grande. Então, hoje a gente divulga com cotações o nosso indicador do boi de abate aqui para nove estados, né? Então, é que São Paulo ontem fechou em torno de R$ 233,00, com a mínima de R$ 225,00 e teve alguns negócios esporádicos na casa de R$ 240,00. Então, o mercado está firme nesse patamar. Ele já teve mais uma em direção de R$ 240,00. Agora, ele está mais com os negócios rondando em torno de R$ 230,00, R$ 235,00. Então, é assim que o mercado está operando nesse momento. E outros estados também têm cotações pressionadas, tais como São Paulo, né? A gente vê que Minas, em algum momento, conseguiu aí ter gado mais no patamar de São Paulo. Alguns gatos de Minas estavam bastando os confinamentos, as indústrias também por aqui. Mas, nesse momento, o mercado está equilibrado aí e o diferencial de base estão um pouquinho mais amplos, mas tende agora com novas habilitações que esses diferenciais de base, no longo prazo, comecem a ficar não tão expressivos assim. Agora, qualquer pessoa pode colaborar, entrar no aplicativo e aumentar nessa circulação de informações que é tão importante para pecuaristas do Brasil todo. A gente tinha o plano de assinatura, agora fica 100% gratuito, então, todos podem acessar o nosso indicador. Tem cotações de tempo real ali para abate, para reposição, para insumos, indicadores de tempo real também de bolsa, você pode acompanhar ali, então, fica aí a parte da nossa plataforma. Eu convido todos vocês a participarem também e contribuírem com essa cadeia muito importante. E, realmente, a gente está buscando trazer para o mercado informações de qualidade, porque a pecuária brasileira merece. A gente é muito carente de dados ainda, em comparação à agricultura. Outros mercados que a gente acompanha, como soja, milho, cana, que é adaptável, a gente tem uma riqueza muito mais importante de dados. E a pecuária de precisão que a gente tem feito hoje no Brasil, ela realmente demanda isso. A gente está muito contente de poder ofertar dados com qualidade que vão auxiliar a cadeia de maneira integrada. João, te agradeço imensamente a presença. Muito obrigado, Juliana, por ter sempre conosco, por ter uma disposição aqui. E até a próxima. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar e também de seguir a DBO. E se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram, arroba portal, underline DBO. As notícias mais relevantes da pecuária de corte, você confere diariamente no portal DBO. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra com certeza. Tchau. Você que gerencia fazendas, veterinário, zootecnista, agrônomo ou pecuarista, qual é o custo da sua arroba produzida? Quantas arrobas tem produzido na sua propriedade por hectare ano? O planejamento estratégico de suplementação do seu rebanho está gerando resultados econômicos crescentes no seu sistema de produção? Você já fez uma análise de viabilidade econômica e de risco do seu negócio? Tem utilizado ferramentas gerenciais visando o aumento de produtividade da sua fazenda? Quer aumentar a sua lucratividade e os seus indicadores como taxa de desfrute, arroba produzida por hectare ano, taxa de lotação? Venha para o nosso curso de gestão na pecuária de corte do REAGO. Serão abordados temas como nutrição, reprodução, sanidade, gestão de projetos, gestão de pessoas e equipes e gestão financeira e econômica. Você não se arrependerá. Venha para o nosso curso! Ósc Música 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 Legenda Adriana Zanotto